Polêmica, polêmica! Interrompemos nossa prenação para um pronunciamento do excelentíssimo presidente Bolsonaro. Foi um negócio, um negócio daquele do Jim, do Jim, você tá abuzindo. Não tem graça nenhuma. Tá bom, presidente! Olha só, pessoal! Tô aqui fazendo essa live, constrangido, por estar ao lado de duas pessoas que não são do meu feitinho, ok? Mas fui obrigado pela força da lei, pelo poder judiciário, que eles viessem aqui com o direito de resposta para uma brincadeira que eu fiz. Só porque eu disse que esse aqui com os costos no chão nasce um pé de cana e essa daqui eu disse que foi pedir um emprego lá no buffet e a dona do buffet disse assim, não, muito obrigado, a gente não trabalha com o Halloween. Então, eu me sinto assim, constrangido, mas eles têm o direito de resposta, porra! Olha, primeiramente, eu queria dizer e cumprimentar a todos os meus eleitores que votaram no Lula e dizer pro senhor que o senhor precisa respeitar a minha história, porque nunca na história desse país teve um homem mais honesto do que Lula. Eu sou mais honesto que Jesus Cristo. Então, eu queria que você me respeitasse a minha história e o negócio é o seguinte, eu sei que eu sempre bebo uma cachaçinha, lógico, mas eu nunca fiquei embriagado pelo poder. Bravo! Olha só, antes de começar aqui a bacharia, tá? Eu quero dizer que vocês segurem a onda de vocês, porque meus meninos, os três, estão aí fora, pra qualquer movimento falso, eles entrarem aí no comando em ação e quebrar vocês na porrada, tá ok? Olha, brasileiros e brasileiras, vocês vejam o nível de atitude desse... Você diga, viu, ô Bolsonaro, pros seus meninos... Ô Bolsonaro não! É Bozo! Pro Guinho, pro Zezinho, pro Luizinho, pros seus três porquinhos, que isso aqui é um estado democrático de direito. E nós temos, por lei, o direito ao quê? A retórica, a retórica. A retórica. Porque se falou, se ofendeu, vai ter de ouvir, vai ter de dar espaço. E eu gostaria que, sistematicamente, o senhor me respeitasse como a primeira e única mulher eleita, legitimamente, neste país, com 54 milhões de votos. Primeira, a presidenta... Por quê? Porque viagem de primeira classe de graça... É isso, porra! É impressionante o nível, o nível de graça deste cidadão. É quase como quando a gente dá aquela pinçada do ciático, quando chega uma pessoa com uma energia negativa, que o ciático dá aquela pinçada. É tão engraçado quanto uma pinçada do ciático, quando um pé numa clavícula que você toma no jogo, no futebol, sem querer, do coleguinha. Eu quero te dizer, ele é gozado, né? Eu não tenho medo dele, mas ele acha que ele gosta. Eu também não tenho medo de você. Eu também não tenho medo de você. A gente tem de fazer, se respeitar, porque esse tipo de atitude não me intimida, viu? É isso aí! Não me intimida! Eu te intimido também! Primeira classe! Calma aí, pô! É isso aí de mim! Bota pra ferrar! Bota pra ferrar! Classe nós temos pra conversar! Esse passapano de americano! Isso aí! Bota pra ferrar! Tudo que vocês falam é fake news, porra! Tô tranquilo, tô fazendo um governo aí de adesão, um governo onde todo mundo tá se juntando pra melhorar o Brasil! Quem não gosta de mim é o Bibiano, é o general que eu botei pra fora, o Cruz Santa, né? Essa senhora aqui é o Frota, é a Josi Ramos, o povo que votou em mim gosta de mim e me ama, porra! Parece! Ô, Dilminha, o pessoal fala que eu bebo, mas eu acho que aqui quem bebeu foi você, viu? Porque eu queria dizer, porque eu sei beber e sei fazer o quatro facinho, e eu queria dizer uma coisa, ô, o Tonsonato, você não tem uma branquinha aí? Ou uma laranjinha aquela que eu gosto? É o Wi-Fi que fala quando é a cachaça com a laranja! Ah, não, acho que a religião dele não permite! Eles bem no escondido, né? Pra você saber! Deixa eu falar agora pra você, o senhor não está na sua salinha de Curitiba, onde o Lindenberg nas visitas íntimas levava um frasquinho de perfume com cachaça dentro da cueca pro senhor, porra! Olha, por falar nisso, eu acho que você devia colocar os seus três meninos no MMA, porque lá em Brasília eles estão dando nocaute em pessoas que não merecem! Olha quem fala de filho, quem tem um filho como aquele Lulinha lá, porra! Peraí, peraí! Olha aí como você fala do Lulinha, porque o Lulinha é um fenômeno! Eu concordo com você! O menino que limpava a bunda de elefante paguei 600 reais, passou em um ano do seu governo, passou a ter avião, passou a ter... É um fenômeno realmente, tá ok? Olha só! Está chegando aqui uma pergunta aqui de Belo Horizonte, aí é frio! Para essa senhora aqui, ó! O que você sente mais falta na questão do seu governo? se é das pedaladas ou do seu vice decorativo? Responde! Primeiramente, as pedaladas eu dava por uma questão médica, por desinformado, porque era o controle do quê? Do colesterol, do DDL, do THC, do canabiol. E, segundamente, o decorativo, aquilo ali é um vampirão de primeira linha que ninguém sabe onde ele está, nem ele não sabe onde ele está. Porque se ele soubesse onde ele está e se ele botar a cara para a rua, o raio do sol, ou ele congela ou ele vai preso. Ou ele... Ele não tem proteção VA ou VB, ele vai preso ou ele vai preso. Então, eu não tenho saudade de nada, eu tenho saudade do povo brasileiro. É isso aí. Agora, pergunta aqui, vai para o Lula aqui, ó! Para o sapão aí, ó! É o Toninho que está perguntando lá no Ceará. Ô, Lula, estão dizendo aqui que você destravou a tornozeleira pra poder viajar por aí pelo Brasil e colocou no seu cachorro, porra! Não tem graça nenhuma. Quem foi que falou isso aí? Eu estou brincando, pô! Eu estou inventando! A pergunta agora é da Anastasia do Paraná, da pergunta do seu... Ô, Lula, você já mandou colocar aquecedor na salinha lá de Curitiba porque mês que vem, quando você voltar, vai dar frio, porra! Mas não achei graça nenhuma. E olha, eu quero dizer uma coisa, eu não vou ser preso de novo. Aliás, quem devia se preocupar é o senhor que fez uma reforma da Previdência que só ajudou os ricos, os pobres que se ferrem. E quero dizer uma coisa, toma cuidado, porque você fica apoiando esse governo fascista, é você que vai ser preso. Tá cheio de perguntas aqui, o pessoal tá chegando junto na live aqui do presidente. A pergunta é da Fernanda, lá do Perdiz, São Paulo. Qual dos dois, você e você, levaram no Mocó mais coisa da casa do Alvorada? Olha, eu só levei o que era meu. O meu uísque, a minha pinga, a minha cachaça, o meu vinho, era só isso. Eu acho que você tem de ser honesto aqui. Por quê, Dilma? Porque você, eu lembro bem, que você levou aquele, o quadro da Era Pará, o Apuru, a... da Tarsila, da... da menina, da Tarsisa, da Tarsila, da Tarsila do Alvorada. Então, e levou também, levou pote, levou coisa, um tapeué pra dona falecida, você levou uma série de coisas, que quando eu cheguei, na casa, o que que parecia? Aquelas casas, a família vende tudo. que tem ali o nome. É verdade. Portem de ser honesta. É verdade mesmo, sem complicar. Ô, Radilminha, é justo você falar isso de mim, Dilma. Se eu for falar, o que você levou do palácio, amanhã você já tá em Curitiba, sendo chamada de a noivinha do Cunha. Eu só gostei aí, eu vou apagar. É só, pessoal, e pra terminar a live aqui, nesse constrangimento, mas que eu sou selva e não tenho medo de ninguém, tá ok? Só pra lembrar vocês, que essa live hoje é uma live constrangedora. Tô aqui dando direito de resposta pra esses dois aqui, que não fazem a minha cabeça, ok? Olha só, tem pergunta aqui, que é a seguinte. Tô dizendo aqui, que você, Lula, levou até as tampas no vaso... Que isso, pô. Levou. Eu não levei nada, Dilma. Eu tenho que te dizer uma coisa. Quando eu cheguei lá, não tinha uma tampa de privada. Eu tinha que mandar um material de construção. Eu levei a tampa, mas deixei a privada, porque eu sabia que ia fazer um monte de cagada. A cagada fez você, meu querido. Por que que não pôs de Ciro? Que se fosse Ciro, não tava no dia que tava. Agora, olha o que que tá. Agora se assura. Eu elegi um poste, todo mundo chamava de poste. Ei, quem que me deu a luz? Você agora é pai da luz. Agora ele quer dizer que é o pai da luz. É a light. Trabalha na light agora. Eu mando no partido. Sou eu que mando na... Porrada, porrada. Eu mando nesse partido. Você manda, você manda, olha lá. Pessoal, a gente tá encerrando a live aí antes que o MME aconteça aqui, que um dê um golpe no outro, alguém golpe embaixo, derrubiado, porque essa aqui já faz golpeada. Esse aqui pode ser golpeado também. E olha só. Segundo João, 8.32, conheceremos a verdade e a verdade vos libertarás, ok? É o dólar acima de nós. Quer falar? Eu queria saber quem é que vai lá verificar que o João Mateus, 25.32, falou essa barbaridade. É só olhar no livro. É fake news. É fake news. É só olhar no livro, porra. É o dólar acima de nós e o povo em cima da gente. Tô querendo selva. Joga no bicho com esses números do Matheus aí. Ó, tá encerrado a live aí. Vou mandar um beijo lá pra fora. Tá graças. Manda beijo pra quem você quiser. Ó, gracinha, cara, Foster. Quero mandar um beijo pra você. Bate o fio pra mim. Desbloqueei o WhatsApp. Ó, pra minha namorada, coração. Fio.